Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nona aula da semana 10 do nosso curso de estatística para todos. A gente vai dar continuidade ao que a gente falou na aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui, aparece a card. Vamos lá pessoal, então o que eu tinha visto lá na aula passada, só para a gente relembrar o finzinho dela? Era justamente o valor de z que eu tenho que ter para que eu tenha um intervalo de confiança de 99%, ou seja, z igual a 2,58. Então eu vou usar essa informação aqui numa outra situação. Então tem uma pesquisa de maio de 2002 nos Estados Unidos, observou que domicílios com orçamentos deficitários têm uma dívida média de 15.528 dólares, com desvio padrão de 4.200 dólares, tudo baseado em uma amostra de tamanho de 400 domicílios. Então, usando o intervalo de confiança de 99%, qual que vai ser o preço médio aí, a faixa de valores aí do preço médio? Então veja que aqui eu extraí o n, que é o tamanho da amostra, extraí o x barra, que é o preço médio amostral, extraí o x barra, extraí o x barra, que é o desvio padrão amostral. Eu estou fazendo raiz de n aqui, tá? Então eu vou obter aqui, ó, 4.200 dividido por 400, dá o desvio padrão ajustado aqui, 210. E com esse valor aí sim, eu vou calcular o intervalo de confiança com nível de 99% através desse equacionamento que relaciona a média amostral, mais ou menos z vezes o desvio padrão amostral ajustado, né? Para a escala aí do tamanho da amostra, tá? E aí o que acontece? Eu peguei esse nível de confiança, o z associado a esse nível de confiança, certo? Que me garante que a população, pelo menos para a escala da normal padrão, vai ser abarcada 99% para esses valores. Só que daí isso aqui vai estar ajustado, pessoal, esse valor aqui está ajustado para a escala dos valores da amostra. Então, quando você faz esse intervalo, isso aqui está na escala do x, né? E não de z. Mas se você fizesse a escala do z, na escala do z, o que você teria, né? Você teria z ali, ó. Você sabe que z, 2,58 e menos 2,58, você tem 99% da população aqui dentro desse intervalo, tá? Só que esse valor aqui na amostra, ajustado, desculpa, para o intervalo de confiança nessa escala aqui, desse problema, vai ser o quê? 14.986 é o limite inferior desse intervalo e 16.069,8 é o limite superior desse intervalo para a escala dessa variável aqui, que é dívida média, né? Dívida de um domicílio, tá? E é isso. Com isso, a gente terminou esse exemplo. Eu acho que esse conceito foi bem fixado, espero que sim. E agora, então, a gente vai falar de algo além, na próxima aula, que é a questão da amplitude do intervalo, tamanho e nível de confiança, tá? Então, esses conceitos aí a gente vai colocar na próxima aula, algo um pouquinho diferente. Espero que vocês assistam. É isso. Obrigado e estou esperando vocês lá, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.